E se apaixonar do cowboy Vai com calma bebê, depois do pré tem o boy Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tirei chapéu e a bota em mim, bota a gachorim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho dela quando ganhou Roça, roça em mim, roça, roça em mim